A hora já chegou, histórias vão rolar Louvor e adoração, você vai gostar Coi do seu lar Não tenho medo de escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida é seguro Se desistir cair meu coração Se alguma coisa me comenta Eu digo sai em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vizendo de Jesus Amém! Bom dia, crianças! A paz do Senhor! A paz do Senhor, mamãe, papai, família Você que estava aí nos esperando Bom dia! Este é o dia que fez o Senhor Se alegre nele! Está começando o círculo de oração infantil No seu lar E já queremos mandar uma saudação muito especial Para o nosso pastor presidente E a irmã Judite Este casal abençoado Que não perde um coi no lar Sempre está ligadinho conosco E estamos felizes, né? Porque temos o nosso pastor É, o pastor das Assembleias de Deus em Pernambuco Aqui ligadinhos na Rede Brasil Nos assistindo E também estamos com a Tia Julie A paz do Senhor, Tia Julie A paz do Senhor, Tia Márcio Leide A paz do Senhor, crianças Amém! Também estamos com a Tia Nova Isso mesmo, a primeira vez que ela está aqui Gente, é o primeiro de uma série Mas estamos felizes A Tia Talita A paz do Senhor, Tia Talita A paz do Senhor, Tia Márcio Leide A paz do Senhor, crianças Amém! Também vieram duas crianças maravilhosas Vieram diretamente da área 42 Lá da congregação em Caxangá, Integração A paz do Senhor, Alice Amém, Tia Márcio Leide Também! Temos o Pedro Eita, Pedro Pedro, o nome forte Paz do Senhor, Pedro Amém, Tia Márcio Leide Vocês estão felizes por estar aqui? Sim! Ah, muito bom! E você que está em casa também está feliz? Ah, prontíssimo! Então, envia o link para os teus amigos É Rede Brasil Oficial E é a DPE Oficial E todos nós vamos adorar o Senhor neste dia Mas eu quero te convidar para orarmos Para começar tudo bem Temos que orar ao Senhor E eu convido a você para fechar os seus olhos E orar ao Senhor Paisinho querido Neste momento, Senhor Estamos na Tua presença Queremos te agradecer Por este programa que está começando Por Tua presença Pelas tias, Senhor E as crianças que estão aqui E todos aqueles que estão nos acompanhando Em seus lares, viajando Às vezes, Senhor, na estrada Mas estão ligadinhos na Rede Brasil Em nome de Jesus Deus abençoe a todas estas pessoas É o que nós te pedimos neste dia Amém! Amém, pessoal! Mas, Tia Talita, vamos aproveitar, Tia Talita? Qual hino que a gente poderia cantar hoje? Pode ser o 156? 156? 156? Sabe, Tia Júlia, 156? Sei, sei, sim Bastante conhecida Vamos abrir, crianças, a harpa, né? No número 156 E vamos louvar ao Senhor E se você não sabe este hino Vai aprender agora com a gente Porque as crianças estão afiadas Vamos cantar juntos? Vamos! Vamos! O amor nos põe Ele mesmo Ressaurou-me a Deus Pôr seu sangue Ressaurou-me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder em cabal E graça a salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos Meus passos Ele guia Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Você é sangue 83 Ah, eu acho que eu sei qual é Mais perto de Jesus Mais perto de Jesus Não posso explicar Mais perto de Jesus Não posso explicar Muito bem E vocês? Ah, eu gosto do 17 Nas horas que passam E tia O 156 Do bom pastor Pronto Então, fechou Fechou porque todos disseram quais são os hinos E você que está em casa Sabe qual é o hino que você gosta mais de cantar? Tem muitos hinos que eu gosto de cantar Não é? Mas que tal? Vamos fazer um desafio pessoal de casa? Vamos lá Você que está em casa Você pode cantar um hino da harpa que você goste Eu mesmo gosto muito daquele Oito Você sabe qual é o oito? Oito Cristo Jesus É fiel amigo Mas eu cantando para gravar não fica legal, não é? Mas você em casa pode sim Você vê o hino Você canta Pede para a mamãe, o papai Ou você mesmo Bota lá uma selfie Você grava o hino Você cantando e manda para a gente, tá? Eu vou colocar o WhatsApp aqui embaixo Para você aí mandar para a gente 992023424 Aí você manda para a gente Que a gente vai cantar com você Porque agora Chegou o momento de nós lermos a palavra de Deus É muito bom cantar, orar Mas também a palavra de Deus nos alimenta, tia Júlia E qual é o versículo da leitura de hoje? O versículo que nós iremos ler hoje na leitura bíblica Eu preciso que você esteja com a sua bíblia Você está com ela? Não, pois corra e pegue ela Nós iremos aqui ler Em João Capítulo 10 E o versículo 11 João Capítulo 10 E o versículo 11 Lá no Novo Testamento, tá certo? Não se esquece João 10 e 11 Que diz assim Eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor Deus, estamos em teu altar Te louvando, Pai Por este momento Por podermos ler a tua palavra Por poder nos alimentar dela, Senhor Diariamente Nos ajuda Nos dá discernimento da tua palavra, Senhor No nome de Jesus Amém Bem, pessoal Este versículo aí é muito lindo Eu sou o bom pastor Isso foi uma parábola de Jesus Quando ele estava ensinando que toca, não é, tia Júlia? Toca no nosso coração Olha só o que eu tenho aqui, ó Que linda Não é bonitinha? Não é linda Essa ovelha? Ah, vocês sabiam Que Uma curiosidade, viu? Das ovelhas Eu acho que as crianças gostam de curiosidades As ovelhas As cobras Pinsonhentas Aquelas que são A gente pode chamar de cobras Venenosas e tal Quando Quando elas picam a ovelha O sangue das ovelhas Tem imunidade à picada de cobra Pra isso? Não sabia Não sabia Não sabia? Não sabia Pode Elas vivem No pasto Tudinho Mas só que Quando as cobras Que vivem lá, né? No pasto Às vezes no deserto Aquelas cobras perigosas Quando picam as ovelhas Elas não morrem Pela picada da cobra Porque elas têm Imunidade ao veneno Das cobras Legal Não é interessante isso? Tem até Um hino, sabe? É assim Um hino que não é tão novo Um cântico Que a gente pode cantar assim Meu bom pastor é Cristo Não é legal? Você sabe? Eu sei Sabe? Sabe Alice? Sabe Pedro? Vamos cantar E vamos dizer que Jesus É o nosso Pastor É o nosso Bom pastor E com ele Nada falta Não é? Com ele a gente deve Andar E você que está em casa Você sabe também Deste cântico? Então Canta com a gente Meu bom pastor é Cristo Com ele Ah, com ele nós vamos andar Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Com luz, minhas almas águas Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Sempre, sempre Com ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Com luz, minhas almas águas Com ele andarei Sempre, sempre Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Amém Ó, você que está em casa Que cantou com a gente Foi muito bom rever A gente lembrar este cântico Que tantas pessoas conhecem Mas agora eu quero convidar A vocês para um desafio Hum, pensa que é só ovelha Que tem desafios, é? Não, mas acho que a gente É ovelha também, não acha? Sim, somos Somos ovelhas de Cristo E para Alice e o Pedro Vou colocar uma tela Aí, vocês vão dar uma olhadinha É um caça-palavras Neste caça-palavras Tem algumas Nessas letras Tem algumas palavras Que faz parte da nossa lição bíblica de hoje Tá certo? As tias vão ajudar, tá tias? Combinado Vocês ajudam E Pedro e Alice Dá uma olhada A tela, por favor E aí, Pedro Consegue ver Algumas palavras? Deixa eu ver Eu acho que eu já encontrei, gente Já encontrei também Olha, lá em cima Lá em cima Lá em cima Tem uma palavra Vê se vocês conseguem Lá em cima mesmo A primeira linha E sabe o que eu encontrei também? Tem pastor Eita Encontrei Encontrou? Qual é a palavra que tem ali? Ovelha Ovelha Muito bem Olha, tem pastor Vocês encontraram pastor? Encontrou Ali Ovelha Ovelha Tem cinco palavras, viu? Sabe o que eu encontrei também? Qual é a palavra que tem ali? Salvação 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 Achou? Achei Eu achei Salvação Tá difícil Peraí Peraí Então procura Pra cura É porque elas estão Pertical Vamos lá Isso Não, não Peraí Ainda falta Ainda falta Eu acho que tem Onde as ovelhas ficam No campo 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 Olha lá Campo Achou? Campo E agora Tia Júlia Não, ainda tem mais uma Que eu achei agorinha ali Minha Foi pra isso Resgate Veja aí Resgate 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 Eita Olha aí Eu só encontro as verticais É É boa Na casa de palavra Que a maculeira é boa Não é? Caça palavras Não é? Não é? Para a lição bíblica Chama aí o pessoal pra gente Então Crianças Vamos para O momento da lição bíblica E a lição Tem tudo a ver Com todas essas palavras Que foram encontradas No caça palavras Crianças Então Vamos lá Agora pra lição Conta com tia 3 2 1 Oi Crianças Estamos aqui No momento da lição bíblica Sim Nossa lição bíblica de hoje Está olha Muito especial Vamos falar de uma lição Que com toda certeza Você já ouviu A respeito dela Mas tia Essa semana Aprendeu bastante Com essa lição E eu vou te contar Mas antes de te falar Qual é o nome da lição O título dessa lição Eu vou fazer uma pergunta A você E também As crianças Que aqui estão Você já se perdeu Alguma vez Lá no mercado Ou em uma loja Ou até quem sabe Olha Numa multidão E aí Pedro Você já se perdeu? Já Já E você Alice? Não Não Olha Pedro disse que já E Alice disse que não Mas qual será O sentimento Quando você se perdeu Pedro? Qual foi o sentimento seu? Medo Medo Alice Caso você Caso você tivesse Se perdido Né? Qual seria O seu sentimento? Nervosa Nervosa Olha Pedro Que já se perdeu Diz que é medo E Alice Que nunca se perdeu Diz que estaria nervosa Com toda certeza Essa sensação De estar perdido Traz medo Né? Insegurança Falta de proteção Imagina Ficar longe do pai Longe da mãe Você consegue imaginar isso? Hum É horrível esse sentimento Viu? E aí Hoje A gente vai falar Exatamente Sobre Isso Sobre uma lição Que nos mostra Olha Que algo Se perdeu Crianças Algo se perdeu E a gente vai Lembrar O que foi que se perdeu Tá certo? Nessa parábola Que Jesus Nos falou No Bom Pastor Sim Crianças Ah Esse sentimento De estar perdido Não é legal Tá certo? Mas antes de Dar detalhes A respeito Disso tudo Eu venho Lembrar Você Venho Lembrar Você O quanto Você é especial E o quanto Vocês são Únicos Tá certo? Então O seu cabelo A sua cor De pele Né? Os seus olhos O seu tamanho Até a sua Personalidade Faz Fazem Parte De suas Características E você É Único Tá bom? Mas a palavra De Deus Nos fala Que Por você Ele ter Feito Você Único Ele Vem lembrar Você Que ele Lhe ama Do jeito Que você É A palavra De Deus Nos fala Lá em 1 João Capítulo 4 Versículo 8 Que Aquele Que Não Ama Não Conhece A Deus Porque Deus É amor Mas eu quero Lhe falar Deus É amor Ele Nos ama E ele Nos ama Do jeito Que nós Somos Você É muito Especial Para o Senhor Você É especial Para as Pessoas Que lhe Rodeiam Tá certo? Estão ao seu Redor Mas também Principalmente Principalmente Para Deus Eu quero frisar Isso na cabeça Da gente Aqui Hoje Nessa Manhã Tá bom? Mas Voltando Para a lição Eu falei Para vocês Que Jesus Um certo Dia Para uma Multidão De pessoas Ele Começou A falar Que algo Havia se Perdido E o que Foi Que havia Se perdido Eu vou Mostrar Agora Para vocês A lição Começa Assim Crianças Um certo Dia Jesus Estava lá Como eu falei Falando Para uma Multidão Informando Que havia Algo Se perdido Olha só O que Temos Aqui Ovelhas E um Pastor Esse Pastor Ele tinha Quantas Ovelhas Sem Ovelhas Crianças Sem Ovelhas É Muita Ovelha Viu Sem Ovelhas Pois É Esse Pastor Tinha Sem Ovelhas Eu quero Lembrar A vocês Que Existem Vários Cuidados Com A ovelha E eu Aprendi Para contar A vocês Nessa Manhã Olha Tia vai Dizer A vocês O seguinte Geralmente A noite Quando vai Chegando A noite O pastor Pega As ovelhas E coloca Dentro De um Cercado Tá Dentro De um Cercado E nesse Cercado Só tem Uma Porta Tipo Um Portão Também Eu quero Dizer a Vocês Que o Pastor Ele fica Na Frente Na Entrada Dessa Porta De forma De forma Que Ninguém Entra E Ninguém Sai Se não Passar Pelo Pais Tô Outra Curiosidade Bem importante Para contar A vocês É que As ovelhas O pastor Leva as ovelhas Para Pastarem Para comer Para ficar Bem alimentadas Tá certo Outra coisa Importante Que o pastor Faz Com as ovelhas É a Seguinte Ele é proteção E segurança Contra o que? Contra Ursos Leões Ou seja Animais Ferozes Dando-lhe Proteção Olha que legal Eu não sabia disso Mas eu aprendi Para trazer Para você Hoje Aqui Nessa manhã Pois bem Esse pastor Tinha Sem ovelhas Mas Um certo Dia Deixa eu te contar Uma das ovelhinhas Dele Olha só Olha aqui Uma das ovelhinhas Se perdeu E a gente já comentou Aqui no início Da lição O quanto é ruim Se perder E essa ovelhinha Se perdeu Como será Que ficou Os sentimentos Daquele pastor Será que aquele pastor Disse Ah Eu tenho Sem ovelhas Se perdeu Uma só Eu tenho 99 Então olha Não faz Não faz diferença Possa ser Que ele tenha pensado Isso Possa ser Que aquele pastor Também tenha Pensado assim Ah Foi culpa Dela Ter se perdido Eu deixei ela lá Guardadinha E ela se perdeu Então foi culpa Dela Olha Será que o pastor Pensou assim Ou Possa ser Que ele tenha Dito assim Ah Estou muito Ocupado Estou muito Ocupado Para dar atenção Uma ovelha Só Eu tenho 99 E aí Crianças Que sentimento Será que o pastor Pensou assim E se eu te falar Que aquele pastor Ele ficou Bastante Preocupado Ele ficou Muito Preocupado E ele começou A imaginar O que está Acontecendo Com ela Ela está Sem a minha Proteção Ela está Sem o meu Cuidado A Bíblia vai dizer Que aquele pastor Ele sai Em busca Daquela ovelha Perdida Ele deixa Guardado Lá Olha No cercado Às 99 Ele deixa Guardado Às 99 E ele vai Em busca Daquela Ovelha Perdida Crianças E aí Será Que o pastor Vai encontrar Essa ovelhinha Que se perdeu Será Que esse pastor Vai conseguir Achar Essa ovelhinha Essa única Ovelhinha Que se perdeu Será Que ele vai achar Eu quero Que você Agora Pegue aí O celular Que você tem aí E vai procurar Comigo Eu vou estar Procurando aqui Você vai procurar Aí No GPS Se a gente Consegue Encontrar Essa ovelhinha Tá certo? Então Você vai estar Procurando aí Procura Que eu estou Aqui procurando E já Já a gente Volta Para encontrar Essa ovelha Tá certo? E aí Pessoal Vocês gostaram? E o que Vocês acham? A tia Jônia Falou Do GPS Para procurar Ovelha Mas vocês Acham Que naquela época Já existia o GPS Será? A gente vai descobrir A gente vai descobrir Será Pedro? Acho que não E hoje em dia O GPS Às vezes Nem ajuda Nem funciona Direito Mas a gente Mas a gente Vai saber Calma Agora nós vamos Para o nosso Momento de ofertar Ao Senhor Você que está em casa Pode sim Fazer através Do QR Code Então acessa aí Logo o QR Code Ou então a página www.iadpe.org.br E você vai escolher A maneira que você pode Que você quer Que facilita a sua vida Como você pode sim Contribuir com a obra do Senhor Você pode também fazer em Pix Porque é muito fácil É rápido E logo logo Você fica tranquilo Porque já contribuiu Com a obra do Senhor Mas eu quero te convidar Para orar Vamos orar ao Senhor Vamos agradecer a Ele Por este momento Porque é um momento Muito especial É um momento Que estamos adorando A Deus Com as nossas ofertinhas E depois a gente Vai cantar E para um breve intervalo Pai querido Em nome de Jesus Vamos agora Contribuir com a Tua obra Te pedimos Uma bênção especial Para todos aqueles Que irão participar Deste momento Que tem um coração Senhor Aberto Para contribuir Com a Tua obra Eu te peço Por aqueles Que não podem Mas tem vontade Senhor Abre portas Faz o milagre Acontecer Em nome de Jesus Amém Então vamos cantar Aquela musiquinha Da ofertinha Porque é bom a gente Cantar E contribuir Sempre é assim Na igreja Um hino Nós vamos ouvir E a gente contribui Canta comigo Toda minha vida Pertence ao Senhor De mim Ele sabe cuidar Por isso eu preciso Contribuir Para a sua obra Avançar Com alegria No meu coração Deus vai sempre Se agradar E mesmo quando For pouquinho Ele vai Abençoar A hora já chegou Histórias vão rolar Louvor e adoração Você vai gostar Coi do seu lar Grande 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 Tão grande Alto Tão alto Fundo Profundo É maior que o mundo Mais de pequeno Mais de pequeno Camila Vento O coração De quem Se entrega O Salvador Amém Amém Estamos de volta Crianças Papai Mamãe Família Você estava esperando a gente voltar Não é verdade? Eu tenho certeza Já enviou o link para os seus amigos? Então envia agora E é a DPE Oficial E Rede Brasil Oficial Estamos aqui com a tia Julie A tia Talita Tia Talita, gente É da área 4 Lá do alto da mina E tia Julie É da área 21 Lá de Água Fria E também As duas crianças Maravilhosas Gente Tá demais Essas meninas aqui, viu? Inteligentes Demais Falantes É o Pedro E a Alice Eles são da área 42 Lá de Caxangá Integração E já aproveitando A gente quer mandar Uma saudação muito especial Para o coordenador da área E a sua esposa A irmã Eunice Que eles são ali Os coordenadores Da área 42 E a dirigente do COI, viu? É a tia Tafanis A tia Tafanis E ela também, olha Está no coração Uma pessoa maravilhosa Que conduz as ovelhinhas É Ao bom pastor E você que está aí Você também está feliz? Eu quero mandar uma saudação Para todas as filiais Todas as igrejas No interior Que não esquecem De No sábado Às 11 horas da manhã Está ligadinhos aqui Para o COI No Lá E eu quero convidar A você também Gente Você que está em casa Que está esperando a sua foto Sai Ou o seu vídeo Você vai assistir agora Então, prepara aí Porque a foto que você mandou O vídeo que você mandou Você vai assistir neste momento Junto conosco Vamos tocar e cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Aqui na terra Canta Lá no céu Criou Aqui na terra Canta Lá no céu Criou Vamos cantar Aqui na terra Criou Aqui na terra Criou Aqui na terra Criou Aqui na terra Criou Trabalha, assista a mim e eu não vou ficar devendo, por isso eu estou hoje com esse trabalho e livramento. Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu, se trabalhou pra mim também, trabalho pelo seu. Livro de uma casa, lindo da vida, lindo do filho, e sua filha sem você. Tchau. Gente, que coisa linda! Emocionante, não é? Olha, vocês viram aquele primeiro vídeo daquele irmão cantando com as crianças e estava ali fazendo libras. Isso é interessante. Temos muitas pessoas hoje, muitas crianças que necessitam de pessoas assim, sabia? E tem COI que está fazendo libras, o COI todo. Não é? Para que todos que estejam lá dentro da igreja possam também participar daquele momento muito especial. E você mandou seu vídeo já? Então vamos relembrar, por favor, o nosso WhatsApp. 99202-3424. Você quer também aparecer aí, você cantando, ou você ir lá no COI, no Círculo de Oração? Então, não esquece, manda pra gente que nós iremos colocar com muita alegria. E agora, vamos aprender o versículo? Vamos. Tia Thalita trouxe o versículo, muito bom. Legal, bem? A paz do Senhor, crianças. Amém. Chegou o momento da memorização do nosso versículo. Eu convido vocês para abrir a Bíblia no livro de Salmos 23, o verso 1. Mas enquanto vocês procuram, eu quero mandar uma saudação para toda a área 4, em especial a congregação do Alto da Mina e ao ciclo de oração infantil Estrela do Oriente. Deus abençoe vocês. Encontraram, crianças? Sim. Eu vou ler, tá bom? Diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu vou falar e vocês repetem, combinado? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. De nada terei falta. Muito bem, e você de casa? Decorou? Eu trouxe um visual para ficar mais fácil a memorização. Ó, é uma luva que está... Certo, vamos lá. O Senhor... O Senhor... É o meu pastor. É o meu pastor. De nada terei falta. De nada terei falta. Este salmo revela que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E o pastor, Ele é aquele que cuida de nós. Assim como o pastor, Ele cuida das ovelhas, o nosso pastor, Ele cuida de nós também. Mas, crianças, Ele não só apenas cuida nos momentos bons. Ó, quando estamos tristes, às vezes machucados, às vezes, assim, doentes, o pastor, Ele continua cuidando de nós. Porque a Bíblia diz que o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então, o pastor é aquele que cuida de nós. Gravem isso no coração de vocês. Amém, crianças? Amém! Tinha Thalita, que bênção! Então, quer dizer que o Senhor é o nosso pastor, não só nos momentos bons. Isso mesmo. Não é verdade? Aquele momento de tristeza, que a gente quer alguma coisa e não tem, quando a gente está chorando, e quando a gente está feliz também. Também. Porque nada nos faltará. Não é verdade? Que bênção! É isso que você precisa saber, criança. De repente, você lá na igreja, você já repetiu tanto este versículo, dizendo que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Mas, mesmo nos momentos ruins, Ele nunca vai deixar faltar nada para você de bom. E hoje, a gente não aprendeu só o versículo aqui, não. Viu? Tia Júlia, tia Thalita. Viu, crianças? Hoje, nós temos aniversário de círculo de oração. É, sim. A semana passada, nós tivemos o aniversário lá em Caxangá Integração. Foi bom, não foi? Foi bom. Vocês foram? Sim. Foi muito bom, não é verdade? E este sábado, hoje, nós vamos ter também, e muito, círculo de oração. 14 de setembro. E nós temos quase 20. Mas eu quero compartilhar com você que está em casa. De repente, você está em casa, está querendo ir para algum círculo de oração. Então, vamos agora à tela aí dos aniversários. Vamos conferir? Área 2, chão de estrela. Área 4, bairro novo, gente. Eu estou lá, viu? Em bairro novo. Eu e a tia Thalita. Área 6, sítio do fruta pão. Área 8, pão de areias. Área 9, salinas. Área 12, xingu, jordão. Área 14, colégio. Área 16, peixinhos. Área 17, sítio Viana. Área 19, rio dos Coab, que é a tia Júlia que vai estar lá. Área 27, 2, unidos 4. Área 34, rua da União 3. Área 36, terminal Barra de Jangada. Área 38, Joana Bezerra 2. Área 39, loteamento Bela Vista 2. Área 40, corrego do Sargento. Também na área 40, terminal José Amarindo dos Reis. Área 43, alto 13 de maio. Área 43 também, corrego do Botijão. Área 53, engenho Coimbra. Área 58, corrego do Inácio. Área 64, barbalho 1 no cabo. Área 71, aguazinha 3. Área 76, esse é de manhã. E área 71 também, alto da esperança. Que maravilha, crianças! São tantos aniversários e você tem a opção de escolher para onde você quer ir, porque lá você vai aprender a palavra de Deus. Quando a gente fala em palavra de Deus, envolve tanta coisa, tia Júlia. Inclusive, a segunda parte da lição de hoje. Bem, assim, a pergunta é a curiosidade. Às vezes a gente bota um GPS para ir para um lugar e eles mandam para a gente ir para outro lugar. Não é verdade? Então faz um rodeio para poder chegar naquele lugar. Mas será que o GPS da ovelhinha, o pastor conseguiu colocar? Tinha naquela época? Vamos saber agora? E a gente agora vai descobrir se o pastor, aquele pastor que foi procurar a ovelha, se tinha GPS, se precisou de GPS, se existia, tá certo? E o finalzinho da lição também. Então, irmã Manceleide, crianças, vamos agora ver o que foi que aconteceu, tá certo? Nessa segunda parte da lição. Vamos contar com tia na contagem regressiva. 3, 2, 1! Oi, crianças. Voltamos para a segunda parte da lição. Olha, e a gente encerrou a primeira parte procurando a ovelhinha. Não foi isso, Pedro? Foi. E aí, Alice? Será que tia vai achar? Será que os que estão em casa acharam a ovelhinha pelo GPS? Vocês acham? Será? Não sei. Então, naquele tempo, crianças, não havia GPS? Não havia. Então, o pastor, ele foi, o quê? Cuidadosamente procurar aquela ovelhinha. Com certeza, ele foi nos lugares mais distantes, né? Procurando nenhuma parte, nenhuma outra, para encontrar aquela ovelhinha. E quantas vezes, e quantas vezes nós somos iguais àquela ovelhinha, perdidos, né? A palavra de Deus nos fala aqui, ó, que deixou aqui escrito, Isaías, capítulo 53, versículo 6, que diz assim, olha, Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha quem será que o Senhor deixou cair essa iniquidade sobre Jesus, tá certo? Mas calma, deixa eu lhe falar. Então, muitas vezes somos iguais, iguais a essa ovelhinha, perdidos, estamos perdidos sem direção. Ah, vamos imaginar outras coisas, outros caminhos, estamos iguais àquela ovelhinha. Mas deixa eu lhe falar, crianças, olha só, será, Pedro, será, Alice, que o pastor encontrou, mas não tinha GPS para encontrar aquele pastor? E aí, ou, aquele pastor não, aquela ovelha, será, será que ele encontrou? O pastor encontrou, sim, olha só, o pastor encontrou aquela ovelhinha que estava perdida. A Bíblia vai nos falar que ele coloca a ovelhinha sobre seus ombros, né, e traz ela com toda certeza. Aquela ovelhinha estava o quê, Pedro? Perdida. Perdida. Mas se ela estava perdida, ela estava sem, com o quê, aparentemente? Com fome? Com fome, com medo. Com medo, com o quê, Alice? Com frio. Com frio, isso, com o quê mais? Com... Com sede. Sede. Né? Com fome. Estava com fome, com sede, com frio, assustada, porque estava longe do seu pastor. Porque o pastor é que cuida, eu não falei aqui que o pastor cuida, coloca no cercado, né, alimenta ela e tudo mais e traz segurança? Nossa, ela estava perdida. Estava com sede, com frio, com fome. Olha só, crianças. Mas o pastor, ele encontrou aquela ovelhinha perdida. E a Bíblia vai nos falar que ele traz essa ovelhinha sobre os seus ombros e convida os amigos, os vizinhos para se alegrarem junto com eles. Com ele, porque ele encontrou a ovelha que se havia perdido. Olha só, que importância esse pastor nos mostra. O quanto nós somos especiais. Por que, tia Júlia, somos especiais? Porque nós somos, olha só, nós somos iguais. Aquela ovelhinha. Você sabia disso? Não? Pois é, Alice, eu sou uma ovelha, você é uma ovelha, Pedro também é uma ovelha e você que está aí em casa também é uma ovelha. Somos iguais a essa ovelha. Que precisamos de um pastor para nos proteger. Se lembram que eu falei que o pastor guardava no cercado lá, elas? Sim. E que o pastor ficava na entrada desse cercado, à noite ele fica? Que ele, ninguém consegue entrar nem sair se não for por ele. Por quê? Jesus, ele é a porta criança. E Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Então, não há outra salvação se não for por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Somos iguais àquela ovelhinha que precisamos de Jesus, que é o nosso bom pastor. Para nos trazer a entrada para chegar no céu. Para nos alimentarmos. Se lembra o que eu falei? Sim. Que o pastor vai lá, alimenta as ovelhinhas, precisamos de Jesus. Porque ele, ele tem a palavra da vida eterna, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nos alimentamos de sua palavra. Mas também, ele é a nossa segurança, a nossa proteção. Não é isso? Sim. Quando estamos distantes dos seus caminhos, longe dos seus caminhos, nós não temos essa proteção. Nós não temos essa segurança. Então, nessa manhã, você aí, você já abriu seu coração para o salvador, bom pastor. Jesus é o seu bom pastor. Jesus é o seu salvador. Você, nessa manhã, abriu seu coração para também ser ovelha, igual a essa linda história. Ele continua sendo o nosso bom pastor. Ele continua sendo a nossa proteção, a nossa segurança, o nosso alimento de cada dia. A entrada que nos levará para os seus, crianças, sim. Ah, que bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Ah, e quem sabe você, nessa manhã, esteja aí, olha, em um cenário totalmente diferente. Quem sabe alguém está distante de você. Quem sabe, quem sabe você, nessa manhã, esteja longe do seu papai, longe de sua mamãe, longe de proteção, longe de segurança. Quem sabe alguém foi para muito distante de você, mas que você ama muito essa pessoa. Nessa manhã, eu quero te dizer que Jesus é o teu bom pastor. E ele é a tua segurança, independente do cenário que você esteja vivendo, viu? Independente das circunstâncias, olha, difíceis que estejam aí dentro da sua casa. Sim, ele continua sendo a nossa segurança. Ele continua sendo o nosso pastor, o nosso bom pastor. E como ovelhas, olha, a gente vai nos, vai se lembrar que o céu está preparado para quem é ovelha. Para quem é ovelha, para quem entende que só há uma porta, só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Mas aí vai ter dias que você vai imaginar e vai pensar, olha, que está distante. E possa ser que você esteja até distante nessa manhã. Olha, distante, distante dos caminhos do Senhor. Mas aí ele vem te lembrar que ele veio ao mundo. Você e eu estávamos desgarrados, perdidos, como está lá escrito em Isaías, capítulo 53, verso 6. Estávamos perdidos, sem salvação. Aí ele veio. E como ele amou, ele veio para nos salvar. Ressuscitou ao terceiro dia, morreu. E ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Nos salvar dos perigos encontrados nesse mundo terrível, cruel. Que nos mostra que não tem proteção, que não tem segurança, que não tem alimento, que não tem proteção da parte de Deus. Olha, para que o nosso coração esteja alvo, mas que a neve. Limpo, sarado, protegido, santificado. E aí, como ovelhas, olha só que somos ovelhas, possamos frutificar. Frutificar e dar exemplo onde nós estivermos. Seja onde você estiver, criança. Descansa teu coração nessa manhã, criança, e te alegra. Porque seja onde você estiver, o Senhor está contigo. E nesse momento, você que aceitou a orar Jesus como seu Salvador, que também quer ser ovelha, quer ser ovelha, a gente vai orar por você. Tá certo, Alice? Tá certo, Pedro? Vamos lá orar? Vamos lá. Pai, no nome de Jesus. Estamos em teu altar e te agradecemos, Pai, por esse momento. E te louvamos pela oportunidade de sermos ovelha. E pela oportunidade de termos a ti, Senhor, como nosso bom pastor. O pastor que nos dá proteção, que nos dá segurança, que é provedor, Senhor, nos ajuda. Cada criança nesse mundo, olha, espalhado, esse mundo tão grande, esse mundo tão grande, tantos países, tantas ruas, tantas casas, tantos edifícios, tantas vielas, Senhor. Tu és aquele que encontra o perdido, igual ao pastor que foi, olha, cuidadosamente e pronto para encontrar aquela ovelha que estava perdida. Pai, nesta manhã, eu te apresento, Senhor, todas as crianças do mundo que, de alguma forma, estão sem proteção, sem segurança, sem alimento, sem... Ou, quem sabe, um adulto que esteja necessitando dessas três características na sua vida. E, principalmente, que precisa reconhecer nesta manhã que Tu és o bom pastor. Senhor, encontra nesta manhã. Nos encontra, Pai, encontra. Porque Tu és o nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém! Gente, que coisa mais linda! Emocionante! Mas ali foi, Tia Júlia, o Espírito Santo, sabe? Que Ele se encarrega de trabalhar na nossa vida também. Porque quando a gente está falando a palavra de Deus, a gente, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai... Na verdade, ela vai para quem está escutando a gente e para a gente também, e para a gente muito mais. Muito mais. Porque a gente tem que estar enquadrada dentro do que a palavra, o que a palavra diz, o que a palavra pede. E você que está em casa, você também foi tocado pelo Espírito Santo? Eu tenho certeza que sim, porque o Espírito Santo, Ele é aquele que trabalha na vida daqueles que neles pedem, naqueles que buscam. E eu recebo muita... Tia Júlia e Tia Talita, eu recebo muitas... Um dia eu passo, que muitas irmãs do Proate, muitos irmãos, até irmãos também do Proate, dizem que quando chega 11 horas da manhã, viu, crianças? 11 horas da manhã, eles param o que está fazendo, sentam lá, e vão assistir o Coino lá. Inclusive, eles dizem até os versículos que foram falados naquele dia. Que repetem também. Então, Tia Talita, hoje, o seu versículo aí, eles também estão sabendo, e outros dizem assim, eu até choro na hora. E é um carinho muito especial, sabe, que nós recebemos tanto das crianças, como também dos idosos, que eu sempre digo que criança é esperança, e os idosos, a experiência. E nós ficamos no meio. Eu estou quase chegando lá, né? Não. Daqui uns dias. no Proate. Falta aí. E então, estamos terminando o nosso programa, queremos agradecer as tias que estiveram aqui, as crianças, mas eu quero hoje, neste momento, dar a primeira oportunidade à Alice. Alice, tu aí manda um beijo, um abraço, um agradecimento, para quem você quiser. Tô, olha para ali. Vai. Tá? Eu queria dar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para toda a minha família, para o pastor Valby, Janice, Laila, e a dirigente do corte, a Táfanes. Amei! Você é muito linda, viu? Obrigada. Alice, você é fofa demais, eu amei, viu? Você é bimeiga, né? Uma coisa linda. E agora é o Pedro, um rapaz, já está assim, sabe, parecendo que já é uma adolescente, né? Então, olha para ali, Pedro, e dá uma saudação. Eu quero dar uma saudação, primeiro ao pastor Elton José Alves, o pastor da minha igreja, que é o pastor Valby, a irmã Nice, o vice-coordenador, o presbítero Marcos André. Eu quero agradecer a minha mãe por tudo que ela fez por mim, eu quero agradecer ao meu pai também. Amém. Amém! Gente, isso é reconhecimento, sabia? É assim, é aquele versículo, pessoal, que está em casa, aquele versículo que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse versículo as pessoas confundem muito, sabe, Pedro e Alice? Ensina a criança, não é só ensinar, é ensinar o caminho, mas ensinar, educar as coisas boas, como se portar, como falar, como se dirigir às pessoas, sabe? Tudo isso, esse versículo está falando, sabia? E vocês, são exemplos, todos dois. parabéns aos papás de vocês, tá? A sua mãe, o seu pai, a sua mãe, o seu pai, e assim, a rede todinha, né? Porque assim, a vovó entra, os tios também, todo mundo, essa rede de apoio que dá sempre às famílias. e agora não posso deixar de dar oportunidade para a tia Thalita, né? E a tia Julie. Vamos, tia Thalita, primeiro. Amém, tia Marcela. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade, a senhora, ao evangelista, a Benezair Brito, também coordenador da área 4. Deus abençoe. Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Também quero mandar um abração para o meu esposo, irmão Tiago, até o meu filho. Deus te abençoe, filho, a minha mãe, as minhas amigas Mirela, Rebeca, Stephanie, a Joyce, a minha dirigente do COI. Um abração, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Amém. Se não passa, a mãe é toda aqui. É verdade. Deixa um pouquinho para a mãe. Patrinha a Júlia. Patrinha a Júlia. Eu quero mandar uma saudação para a minha mãe. Hoje vai ser para a manhinha, para o meu pai, para meus tios e tias, primos e primas dessa família bem enorme que eu tenho lá. E sempre como eu falo lá no grupo da família, tios e tias e primos, eu sou fruto das vossas orações. Uma vez eu era bem pequenininha e vocês oraram por mim e aqui eu estou dando frutos na casa do Senhor por conta das vossas orações. Amém. Sempre falo isso lá no grupo da família para lembrar eles. Amém. E quem aqui é ovelha? Todos nós. Eu sou ovelha. Eu sou o Tema C. Eu sou ovelha, né? Amém. Você também, Alice. Ela está dizendo que é ovelha também. E eu também sou ovelha. Nós temos um pastor aqui na terra, né? Que o sumo pastor colocou ele para cuidar da gente, que é o nosso pastor presidente. Isso. Importante isso. Que é importante a gente seguir o que ele nos ensina, porque ele é a pessoa que Deus colocou para conduzir a gente ao caminho do céu. E temos o nosso Deus, que é o nosso sumo pastor, aquele que está lá olhando a gente e que um dia... Quem quer ir morar com Jesus, o nosso pastor? Então, que coisa linda. Não é verdade? E você que nos assistiu até agora, eu quero mandar uma saudação muito especial para todos que estão nos assistindo, para a nossa igreja, todos os irmãos da nossa igreja. Ainda vou conseguir um dia citar todos os nomes. Eu vou conseguir um dia. E você que esteve conosco até o momento. E também eu quero mandar uma saudação especial para a área 4, gente. Não posso. Todos os irmãos, todas as crianças, todos os círculos de oração, todas as dirigentes, viu, Tia Thalita? Eu também um dia vou dizer todos os nomes das dirigentes, que eu não vou citar agora por causa também do tempo. E também todos os irmãos do Proate, que sempre me cobram. Então, está aí um beijo para todos os meus avós, que ele diz que são... São meus avós. Meus avós. Todos eles. E então, e agora, eu quero convidar a você, quero agradecer ao Pastor Valber, que autorizou vocês estarem aqui, né, ao coordenador, também o Pastor Mauro. Isso. E ao evangelista Ebenezer, né? Ebenezer Brito. Então, todos vocês estão no coração, né? Mas olha com a gente aqui, porque nós vamos cantar. agora no final, eu também quero que você cante conosco, porque eu sei que você aprende muitas músicas quando você assiste o Coino Lá. Então, o Coino Lá tem alcançado muitas vidas e muitas famílias. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento especial que tu nos concede de estar aqui, Senhor. Levando a tua palavra aos corações, alcançando vidas. Senhor, eu quero te agradecer por esta lição tão poderosa que tocou os corações e aqueles que se... que reconheceram e se voltaram para ti, Senhor. Que eles possam também serem transformados, ser guiados pelo Pastor daqui da terra, também guiados pelo Pastor que és tu, Senhor, que é o nosso sumo Pastor. Pai, eu quero te agradecer pela vida das crianças que estiveram conosco aqui e também com as tias, Senhor, que estão, as crianças que estão ainda com a gente e também pelas tias que estão aqui. Eu quero te louvar pela Rede Brasil, por nossa igreja, por nosso Pastor e que tuas mãos santas e poderosas possam estar, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida de cada telespectador que esteve conosco neste dia, Senhor, também aprendendo a tua palavra. Obrigado, Pai, e que, Senhor, tu possas estar abençoando, alcançando a todas as pessoas. Em nome de Jesus, Amém! E eu quero convidar a você para cantar com a gente próxima semana. Estaremos de volta neste mesmo horário aqui na Rede Brasil. E então, fica conosco, canta com a gente e continua, porque a programação continua. Aqui você ganha muito mais. Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus, morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida para te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real, mesmo sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração, você vai gostar, foi do seu lar.